Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. Galera, esse vídeo é um vídeo pra lá de especial, porque como vocês já viram, né, na thumbnail, já viram no título e tal... Galera, sim, chegou a plaquinha! É! Olha aí, mano. Finalmente chegou a plaquinha do YouTube, né, em comemoração aí aos 100k, aos 100 mil maninhos e maninhas, né, que acompanharam aqui a nossa trajetória. Independente de ter chego lá no início ou agora, meu, você faz parte disso aqui. Isso aqui é seu também. E nesse vídeo, como eu prometi pra vocês, eu iria, né, vou fazer o unboxing. Eu não vi, cara. Faz uns 3, 4 dias que chegou aqui e eu falei, não, eu não vou abrir. Eu vou abrir junto da galera pra gente ver juntos. Bora lá? Deixa o seu like, compartilha o conteúdo com quem você acredita que gosta do tema que a gente sempre traz aqui no canal, né? É importantíssimo que você deixe um comentário também pro YouTube entender que você gosta do canal e sempre recomendar pra você os conteúdos. Se por acaso você não estiver recebendo os conteúdos do canal, não tem problema. Entrem no nosso Discord que eu vou estar mostrando pra vocês, pessoalmente, né? Eu vou lá, tanto no Discord quanto no Telegram, eu vou e aviso sobre tudo que rola aqui pra você não ficar dependente do YouTube. Então, link na descrição, dá uma olhada, já entra lá e bora! Então, vamos lá. Pessoal, eu não tenho uma mesa de unboxing, tá? Mas eu vou providenciar. Mas, ó, eu acho que aqui já dá pra todo mundo ver, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui, qualquer coisa. Vamos lá, mano, vamos lá. Que emoção! Vamos ver aqui. A caixinha é um pouco difícil de abrir, mas ela vai vencer ela, mano. Aíêêê! Vamos ver pela primeira vez juntos, pessoal. Vamos lá. Eita! Achei que já era ela, mas não é. Peraí, hein? Cara, olha aí, uma carta do YouTube. Parabéns! Ó, deixa eu colocar aqui perto pra vocês, ó. Câmera foca, câmera foca. Não tá focando, né? Bom, dá pra ver mais ou menos aí. Vamos lá. Parabéns por atingir um marco no número de inscritos. Temos a honra de compartilhar e reconhecer a sua conquista e desejamos que sua experiência seja excepcional. Este prêmio foi inspecionado e embalado com todo o cuidado por Rick. Se seu prêmio foi danificado durante o envio, ou caso tenha, né, alguma pergunta e tal, entre em contato e ok. Beleza? De boa. Mano, olha isso, cara. Nossa! Você se lembra do seu primeiro inscrito? Do centésimo? E do milésimo inscrito? Provavelmente sim. E pode ter certeza que vai se lembrar do inscrito número 100 mil. Seus fãs podem ter encontrado você quando faziam uma pesquisa no YouTube, ouvindo algum amigo falar de você, ou seu conteúdo foi recomendado pra eles. Não importa como eles chegaram ao seu canal, os fãs ficaram e os números aumentaram por causa da sua narrativa incrível e da animação do público em fazer parte da comunidade que você estabeleceu. Estamos felizes em ver o desenvolvimento da sua comunidade e temos o orgulho de presentear você com o prêmio prata para criadores de reconhecimento por alcançar a incrível marca de 100 mil inscritos. Parabéns! Sabemos que você tem muitas outras histórias para compartilhar com a comunidade. Também sabemos que seus fãs estão ansiosos para interagir com você e se divertir ainda mais com a sua dedicação e criatividade. Continue criando, continue aproximando as pessoas. Mal podemos esperar para ver o que você fará e estamos aqui para apoiar você nessa jornada. E quem sabe, quando você chegar ao milionésimo inscrito, talvez a gente envie uma mensagem para você perguntando você se lembra do número 100 mil? Atenciosamente, Susan Wojcik, CEO do YouTube. E galera, está aqui. Meu Deus do céu! Mano, olha lá, olha lá, olha lá. Olha isso, guys. A nossa plaquinha de 100k. Meu, nem acredito, olha isso. Gamer Liu Games. Quem diria? Meu Deus do céu! Vamos abrir isso aqui, vamos abrir isso aqui. Galera, olha isso. Está aqui. A nossa placa, o reconhecimento do YouTube. E isso aqui, eu repito, não é meu. É seu também. Graças a você, graças a confiança que você teve no Liu quando você chegou, resolveu ficar, nós alcançamos essa marca incrível. Somos 100 mil maninhos e maninhas na família que se diverte aqui todos os dias nas lives, nos vídeos, nos shorts, nas redes sociais. Isso aqui eu devo a você que está assistindo esse vídeo. Então, muito obrigado por fazer parte dessa história. E nós vamos buscar as outras também, caras. Olha, mano, até agora. Olha aqui. Estou pior criança, está ligado? Gamer Liu Games. Nossa, maluco do céu. Espera aí. Tem mais coisa aqui, espera aí. Ah, olha. Aqui são as outras plaquinhas, galera. A gente ganhou a prata, né? Aí depois tem essa daqui de 1 milhão, a douradinha. Quem sabe a gente chega lá e tem essa aqui de 10 milhões, que é diamante, cara. Eita, nós. Será que chega? Vamos que vamos. Galera, é isso. Então, está aqui, caras. A nossa plaquinha de 100 mil irmãos. Obrigado mais uma vez a você. Eu já falei, mas eu não canso, cara. Obrigado de verdade por estar aqui com a gente, tá? Vamos buscar a próxima? Vamos, né? Obrigado por tudo, pessoal. Um beijo estratosférico para você que fez isso acontecer. Obrigado de todo o coração. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.